Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Dê-me o Codex e você pode ter ela de volta. Não! Isaac, você sabe o que está acontecendo. Todos calma, ok? Danic? Dê-me uma coisa! Ele vai tirar e vai jogar na arma na arma, puta que pariu! Eu vou matar ela! Isaac, o que você está fazendo? Você tem uma segunda chance. A máquina, nós estamos todos mortos. Ela? Nós? Todo mundo. Não deixe tudo ir escuro, Isaac. Não há mais de um tipo de direito. Não! Você sabe o... Panetron. Monstrão gigante, maluca! Eu consegui. Eu consegui. Eu finalmente consegui. A escuridão está em cima. A escuridão está em cima. A escuridão está em cima. Eu consegui. A escuridão está em cima. Não! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, eu estou ficando, é tudo que eu tenho. Você não pode parar, Carver. Agora sem mim. Eu sou o matador de Marker, lembra? Isaac! Isaac! Ah, esse bicho é fácil. O doido é mais fácil ainda, aquele bicho do doido. Ela tem que matar a Nicole lá no sonho. A maluqueza dela lá. Muito fácil. Esse também não é muito difícil, não? Eu quero que você vá em frente para a casa. Não, eu não quero queira. Ah, eu não quero queira. Ah, eu quero queira! Ah, eu quero queira! Ah... 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 Tch... Tá bem... Mociclou! Mociclou! Eu vi a máquina! Nós temos que pegar ela antes o céu! Acompenho! Eu te encontrei lá! Eu te encontrei lá! Ah, eu tenho que voar, eu acho. Fora! 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 Não, não, não Caralho! 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 Cadillac! Caralho! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? 고 com os cenas Eruuuu Eruuu!! Eruuu! Euuu! Chegâaugãoool! Ops Essa henão... Num... Não vi Essa eu não beiu vindo não P noteda O que é isso? 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 Você também? Logo, logo. Sem chorar, ele sem chorar que eu tô vivo. Isaac? Isaac? Você está lá? Kava? Isaac? Você está lá? Você está lá, ainda? Você está lá. Você está lá? Eu tenho lá. Você está lá. Você está lá. Eu não fiz a lá. Tem mais alguma coisa para ir fazer ainda. Coidinhas de espaço de espaço confirmadas. Drive de choque enalteado. Parabéns. 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 Deve manter o 4 dancos. Lançar. O que estou esperando? Vai ser legal. Olhar um peito de minhoca. É... Um santo ali. Caidaço. Caidaço.com.br